Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje na Serra da Meruoca, especificamente no lugar chamado Monte. Esse lugar aqui é um lugar especial, como vocês podem ver, a natureza rodeada aqui. E a mais viagem travel tour hoje leva você até o hotel de Serra Itacaranha, tá? Vamos conhecer, é uma dessas maravilhas aqui da Serra, inclusive rodeada de natureza. Um pouquinho para vocês aí curtir e saborear, veja só. Mais de tudo o Brasil, você vem com um marzinho no mundo hoje, trazendo vocês até este lindo hotel de Serra, né? Como vocês estão vendo aí, Itacaranha. Aqui um pouquinho para vocês curtir esse friozinho, esse clima maravilhoso aqui da Serra da Meruoca, tá? Aqui estamos estreando hoje o videozinho, vamos envolver aqui montanhas, matas, florestas. Olha a estrutura também do hotel, show de bola para vocês verem. Olha só tudo isso, gente. Isso é Itacaranha, hotel de Serra. Uma estrutura, show, né? Olha só essa natureza. Olha aí, pessoal, maravilha aqui. Este hotel de Serra Itacaranha. Daqui a pouco vamos ver mais, tá? Isso aqui é só um brindezinho para vocês e tomando gosto aí. Você vê que a natureza aqui é esplêndida. Olha aí, aquele monte ali, gente. Quando eu era mais criança, mais jovem, eu subia esses montes, sabe? Subia esses montezinhos e fazia aí um turismo ecológico. Olha só aí, que montanha linda, espetacular, hein? Esses coqueiros aqui, hein? Desse hotel. Show de bola, hein? Exclusividade para vocês. Sempre vim aqui, mas nunca tinha feito o vídeo. E hoje estou fazendo aqui para vocês, tá? Olha que maravilha. Daqui a pouco a gente vai estar entrando no hotel. E eu vou mostrar para vocês os detalhes deste hotel de Serra, tá? Este é o hotel que há muitos anos já está aqui na Serra da Meruó. O hotel Itacaranha. Show de bola, né, gente? Olha só. Aqui para vocês um pouquinho, antes de entrar. MZV trazendo você até o hotel de Serra Itacaranha. Olha que maravilha, gente. Olha a natureza, olha esse vento fresco que tem aqui essas palmeiras. Essa entrada maravilhosa, olha só. E olha que não está ganhando nada para estar fazendo estes vídeos, tá? Show de bola. E aí Música 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 Vamos aqui seguir nesses caminhos secretos né deste hotel e ver onde é que vai dar né Música 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 Olha só. Cuidado, viu? Vamos continuando aqui, ver onde é que vai dar isto. Olha lá, quem é que vem? Aonde? Ah, então, é pra eu subir, pra eu ver, tô descendo, né? Vamos subir aqui pra ver. Ó, vou subir aqui pra ver. Olha só o tamanho disso. Tira, menino. Tira o vestido. Aqui a gente tá subindo aqui, ó. Aqui tem o médio, né? E a gente vai subir neste aqui, que é maior. Já estou cansado. Estou cansado, mas não vem e fica. Vocês estão curtindo aí? Vão curtindo, tá? Isso é pra vocês. Mas viajando pra ver tudo, também é diversão, ó. E eu já tô cansado. Olha só a altura disso. Olha só a vista disso. E esse é o Hotel Itacaranha, hein? Olha só, ó, vai ele. Diversão total, hein? Cadê esse? Esse é o Hotel Itacaranha, né? Olha só. Olha aí. Eu, particularmente, não tenho coragem. Tu vai agora ou tá bom? Olha só, ele vai. É a vez dele. Arrocha. Tira essa luz, rapaz. Ó, já era, ó. Lá vai ele. Lá vai. Chega balançando. Chega, ele vai balançando o tobogão. Chega balançando. Esse aí, eu caio lá, ó. Show, hein? Não. Chega balançando. Vocês já busaram? Já busaram? Ele já desceu. Vai, vai, vai. Olha só. Pega, chega balançando. Nossa, olha a busca disso. Olha só, gente. Então, pessoal, vão curtir aí no mundo inteiro. Esse vídeo vai pro canal. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Até o pé de serra na Meruauca, Ceará. Lindo, né? Vai vir mais. Aguardo. E conhecendo mais o hotel, vamos lá. Vamos conhecendo mais aqui, tá? Olha a estrutura. Tem lagoa, tem menino correndo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto